Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui, mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo diferente. Você já imaginou como seriam os Brawlers no cinema? É, pense o seguinte, se o Brawl Stars lançasse um filme no cinema, como poderiam ser os Brawlers? Como eles poderiam ser? Dá uma olhada, eu usei a inteligência artificial pra criar esses Brawlers do cinema e eles ficaram muito legais. Dá uma olhada nos 6 Brawlers que eu separei e se você gostou, já comenta aí embaixo e se inscreve no canal porque eu posso trazer todos os outros Brawlers pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada então como seria o Crow no cinema. Como seria? Como será que o Crow seria no cinema? Dá uma olhada então rapaziada, eu vou trazer pra você aqui o Crow 2.0 versão cinema. Meu amigo, olha que loucura, esse seria o Crow do cinema? Não sei, mas a inteligência artificial disse que ele seria mais ou menos assim, mano. Olha que top, eu gostei demais. E você? Achou da hora? Bom, vamos mostrar outros Brawlers também, né rapaziada? Como será que ficaria a Bee no cinema? A Bee é a minha personagem preferida. E no cinema, se ela virasse um personagem de filme baseado no Brawl Stars, ela seria mais ou menos assim, segundo a inteligência artificial. Olha que legal, galera. Gostou dessa ideia? Mano, que top, né? Eu gostei demais dessa skin, dessa Bee cinematográfica, eu diria que é assim mais ou menos, né? Bom, vamos dar uma olhada então na Beebe. Como será que a Beebe ficaria no cinema? Uma versão muito top. Bom, a Beebe ficaria mais ou menos dessa forma aqui, rapaziada. Olha que louco, mano. A Beebe com o taco. Meu mano, mas toda bonitona, né? Toda estilosa. É, mano, outra pegada, né? Cinema, cinema, moleque. Bom, vamos dar uma olhada no Mortis. O Mortis é um personagem tradicional. Será que ele no cinema seria mais ou menos igual? Seria que era diferente? Como será? Vamos dar uma olhada então no Mortis, mano. O Mortis seria dessa forma no cinema, segundo a inteligência artificial. Olha que top, gostei, hein? Achei legal, achei da hora. Bom, mas temos também aquela que muitos jogadores adoram jogar com ela. Seria a Piper. Exatamente, a Piper, nossa atiradora, também foi criada pela inteligência artificial de uma forma que a gente entenda como seria num filme do Brawl Stars no cinema. E a Piper, segundo essa referência, seria mais ou menos dessa forma aqui, rapaziada. Olha que louco, parece uma princesa, né? Pulando, né? Como se fosse o guarda-chuva saindo das costas dela ali numa mochila, alguma coisa assim. Muito top, né, mano? Que da hora, né, rapaziada? Mas eu vou te falar que o meu favorito é o que eu vou mostrar agora, rapaziada. Isso mesmo, o favorito, pra mim, foi o Primo. O El Primo ficou lindão, rapaziada. Bom, e ó, antes de mostrar ele, eu quero falar pra vocês o seguinte. Se você gostou desse vídeo, desses seis personagens, já comenta aí qual você gostou mais. Faz a ordem do que você gostou mais. E também pede aí pra fazermos, né, a segunda parte. Se você gostar muito, a gente pode trazer uma segunda parte com mais Brawlers do cinema pra vocês, tá? Tudo criado com inteligência artificial, meus manos. Bom, o El Primo. O El Primo é brabo. Eu gostei demais, mano. E, consultando a inteligência artificial, com base nesta imagem aí, ele ficou mais ou menos dessa forma no cinema. Meu amigo, olha. Brabão, mano. Muito brabão. Olha como ficou o El Primo, segundo a inteligência artificial. Seria assim que ele estaria no cinema, meu mano do céu. Que loucura. Já imaginou um Brawler desse? Meu Deus do céu. Que doideira, rapaziada. Bom, eu quero saber de vocês. Qual o que você mais gostou? O Primo? A Piper? O Mortis? Ou a Bibi, quem sabe? Ou a Bi? Ah, e também teve muita gente que gostou do Crow. Comenta aí qual você curtiu mais. Qual você achou mais da hora? Qual o que a inteligência artificial mandou melhor na criação? É, meus manos. Quero saber de vocês. E é claro, não esquece. Se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito mais vídeos. E deixa aqui no likezão pra fortalecer, tá bom? Ah, e comenta aí qual a ordem dos que você gostou mais. Gostei do Crow, depois do Primo, e da Bi e tal. Pra eu poder saber qual que você curtiu mais, tá bom? É isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. E até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!